Olá pessoal, aqui é o Irmão Josué e hoje eu vim trazer esse material para a gente estar dando uma olhadinha Daniel versículo por versículo, as visões para esses últimos dias publicado pela editora CPAD do pastor Severino Pedro da Silva vamos dar uma olhada nesse material? Então roda a vinheta aí Então pessoal, eu estava precisando de uns materiais específicos sobre determinados livros da Bíblia eu sei que a gente tem comentários bíblicos, eu tenho alguns aqui que vai comentar esses livros da Bíblia mas eu precisava de um com foco específico somente em Daniel que não comentasse outras coisas a não ser o livro de Daniel e eu estava procurando e me indicaram esse material eu comprei e confesso que gostei bastante desse livro achei a capa dele uma capa muito bonita, apesar de ser brochura mas você pode perceber que é uma capa muito bonita com os detalhes aqui, eu achei bem, como que eu vou dizer, bem criativo né da editora fazer essa capa aqui, tá é um livro brochura, tá certo? mas um livro muito bonito, muito bem feito tá aqui né o ministro do evangelho né, pastor Severino é Pedro né e aqui ele vai fazer algumas perguntas o que são as 70 semanas, qual o plano de Deus para Israel o que Deus tem reservado para o seu povo deve-se esperar por um novo império romano como agirá o anticristo né então ele vai comentar essas questões mas ele é um comentário bíblico né só que específico só de Daniel então é isso que a gente vai estar mostrando aqui no vídeo não vai ser um vídeo muito longo é um vídeo curto, por assim dizer mas é mais para que os irmãos possam conhecer a obra e o material se não me engano acho que a capa dele era diferente antes né mas eu comprei essa nova edição então a capa dele é assim aí vem aqui né virando aqui ó é 27ª impressão né casa publicadora CPAD então aqui ó ele vai comentar os 12 capítulos não é tão volumoso mas também não é tão pequeno né 239 páginas então ele vai falar Daniel na corte de Nabucodonosor vou dar um zoom aqui né pra gente poder estar lendo um pouquinho Daniel na corte de Nabucodonosor Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor companheiro de Daniel na fornalha loucura de Nabucodonosor banquete de Belsazar Daniel na cova dos leões a visão dos quatro animais a visão do cordeiro e do bode há 70 semanas os acontecimentos futuros a elevação do império grego as palavras seladas e a bibliografia tá é isso que esse material vai trazer lembrando que ele vai trazer versículo por versículo como é o tá escrito na capa né então vem aqui uma introdução e aqui já começa Daniel na corte de Nabucodonosor então pra que vocês entendam ó versículo 1 1 ele traz a citação do versículo achei isso bem interessante porque você já lê aqui o versículo e ele vai comentar em cima desse versículo muitas referências bíblicas ele vai trazer fazer uma exegese bem bacana eu achei isso bem interessante porque as vezes eles tem livros que não traz o trecho do que vai ser comentado somente por exemplo Daniel 1 aí ele começa a comentar e se você quiser você tem que estar com a bíblia ali do lado abrir e ler o versículo pra ver qual que é ali a explicação aqui ele já traz o que ele vai comentar né então então ele vai trazer aqui ó podem ver que é bastante referências bíblicas não é poucas referências bíblicas é bastante é então eu achei assim bem interessante o cativeiro babilônico ó aí 1, 2 tá vendo o versículo bíblico novamente e aqui vem novamente o comentário então ele vai seguir assim todos os capítulos tá é quando entrar no capítulo deixa eu pegar outro aqui é quando entrar no capítulo ó Daniel 2 tá vendo é o capítulo 2 ele começa ó 2, 1 vem aqui o o versículo e começa a explicação ótimo material muito bom gostei bastante é se você quer entender aí as 70 semanas de Daniel e o comentário sobre o livro de Daniel versículo por versículo e você não tem muito dinheiro pra pagar e um comentário muito bom que seja caro e tudo mais e tal esse material aqui vai muito bem porque não é um material caro e ele vai comentar versículo por versículo é do livro de Daniel no mais ele vai ter só uma figura deixa eu ver aqui dentro o resto tudo é informativo ele vai trazer aqui é só essa figura aqui né que são as 70 semanas de Daniel então ele vai trazer aqui um desenho dizendo né mostrando como que o entendimento né dessas 70 semanas bem interessante bem legal vai ajudar a entender melhor né não ficar só na no texto corrido e o final dele é do material então é um livro muito bom recomendo bastante pra você ter aí na sua biblioteca fazer suas pesquisas você ler se interar um pouco mais sobre esse assunto se você está procurando um livro sobre Daniel que é versículo por versículo mais individual esse livro aqui vai cair muito bem pra ti como me atende eu tenho gostado bastante desse material aqui beleza então é isso aí pessoal se vocês gostaram dá um joinha aí se inscreva no canal e até o próximo vídeo Deus abençoe a todos